E quando a gente fala de direitos animais, a gente está falando também de direitos humanos, né? E a gente está falando de direitos humanos e de animais humanos e não humanos e de animais explorados, né? E não tem nada mais explorado na Terra do que as fêmeas de todas as espécies, né? Sejam fêmeas humanas, sejam fêmeas não humanas. Então, nada mais justo que quando for para ter fala que sejam as fêmeas humanas, né? Aguerridas que estejam aqui debatendo essa temática. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu acho que a minha fala já começa assim, né? Eu acho que é importante a gente desmistificar que veganismo, direitos animais, é uma questão de pessoas, né? Daquela parcela da população que gosta ali de bichinhos, né? Ah, eu gosto de cão, eu gosto de gato. Ou mesmo, ah, eu tenho dó de matar uma galinha, eu tenho medo de comer um porquinho. Não é nada disso, sabe? Já extrapolou muito o âmbito da esfera de que, ah, quem gosta dos animais. Não se trata mais disso, sabe? Mesmo que você não goste, mesmo que você não se importe, mesmo que você não esteja nada preocupado com as outras espécies, né? É um direito seu. Ainda assim, discutir veganismo e direitos animais é uma questão que preocupa todos e todas. Porque é uma questão da sobrevivência nossa, né? Nesse planeta que é de todos. Então, se a gente quiser vislumbrar uma continuidade da vida aqui na Terra, a gente tem que começar a discutir essas questões, né? E aí, ao longo do debate, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir isso. Então, nada mais justo do que isso seja uma pauta dos partidos políticos, né? Em especial dos partidos de esquerda, porque tem essa preocupação com a vida, né? Porque o que a gente costuma dizer, o que a gente costuma discutir, é que tudo está conectado. Então, quando eu violo os direitos dos animais, eu acabo violando os direitos humanos. Então, quer ver um exemplo? Por exemplo, se eu falo de uma alimentação carnista, né? Uma alimentação à base da exploração animal. Não é só os animais que são explorados e mortos, e isso a gente tem uma cifra, assim, que é um absurdo. A gente mata, só de animais terrestres, todos os anos, no mundo, 80 bilhões. 80 bilhões de indivíduos, né? Vacas, boi, porco, galinha. Isso eu não estou entrando nem na esfera de peixe, que aí a gente sobe essa cifra para trilhões, né? E aí é um número, assim, muito absurdo. Mas, quer dizer, a gente mata em números de indivíduos não humanos 10 vezes a população humana todos os anos. E aí, quais são as consequências, né? Dessa violação de direitos animais? A primeira consequência é para as vítimas diretas, né? Quem é morto, quem é explorado, quem leva a vida miserável e, no final, vai ser abatido. Mas qual a consequência disso? Também para os animais humanos, né? As consequências são várias, né? Desde a devastação das florestas, né? Com consequências climáticas, com consequência na proliferação de doenças, né? Então, quando eu estou apostando aí todas as fichas numa alimentação carnista, eu estou falando de um estilo de vida que se volta contra os próprios seres humanos, né? A partir do momento que eu tenho uma relação mais predatória com o meio ambiente, eu preciso de muito mais áreas de pastagem para produzir alimentação à base de carne do que se eu fosse ter uma alimentação abolicionista, livre de exploração animal, né? Então, eu tenho que desmatar mais áreas para poder alimentar menos pessoas, né? Então, quando eu falo aí de veganismo, falo de direitos animais, eu estou falando também de uma alimentação que não propicia justiça social. A alimentação carnista, ela não alimenta todo mundo, né? Ela é uma alimentação que ela provoca fome, provoca sede. Resta, basta ver que, por exemplo, para você produzir um quilo de carne, você gasta 15 mil litros de água. Então, eu acho que o que a gente vai conversar aqui hoje, vai ser bem a tônica da nossa conversa, é mostrar que está tudo conectado, mostrar que uma alimentação carnista, ela não propicia justiça social, ela propicia fome, propicia sede, né? Você precisa de seis quilos de proteína vegetal para produzir um quilo de proteína animal, com isso você está diminuindo a oferta de alimentos na terra. Antes da pandemia, a ONU, ela tinha uma estimativa de 630 milhões de pessoas passando, que não tinha acesso regular à alimentação. Com a pandemia, mais 120 milhões vão entrar nessa cifra. Então, a gente tem aí 800 milhões de pessoas, aproximadamente, no mundo, que não têm acesso regular à comida. Então, quando a gente fala aí de uma alimentação abolicionista, a gente está falando de uma oferta maior, uma disponibilidade maior de alimento para todas essas pessoas, né? Até 2011, a gente vai ter um acréscimo de 2 milhões de pessoas, de 2 milhões de humanos. Então, para alimentar esse povo todo, a gente precisa pensar seriamente em migrar para uma alimentação vegetariana, ou não vai ter floresta suficiente para você desmatar, para produzir carne, né? Porque você precisa de muito espaço. Com a pandemia, ficou evidente a necessidade de dar água. Sempre teve, né, gente? Sempre ficar sem comer carne, qualquer um fica. Agora, sem beber água. Você consegue ficar sem beber água? Você não consegue, né? E aí você, nessa pandemia, com o coronavírus, a água é tão essencial, o item de necessidade, assim, básica, né? Para você cuidar da doença, da não proliferação da doença. E você tem 2 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso regular à água, gente. Enquanto isso, o desperdício que a alimentação carnista provoca. Você tendo aí 15 mil litros d'água, produzir só um quilo de carne, né? Enquanto que para produzir, por exemplo, um quilo de trigo, são 700 litros. Então, é uma diferença muito grande. Então, é uma diferença muito grande.